O futuro ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, afirmou a Jovem Pan que não há nada decidido sobre o fim do Ministério do Trabalho. O assunto repercutiu nesta terça-feira após circular a informação de que a equipe de transição de governo do presidente eleito, Jair Bolsonaro, tem discutido possível fusão do Ministério com outras pastas. Não tem nada decidido. Uma das possibilidades mencionadas é a transferência de áreas ligadas a políticas de trabalho e renda para o novo Ministério da Economia. Novas formas de conduzir questões ligadas a sindicatos e fiscalização também estão sendo discutidas. Dez entidades representantes do setor industrial entregaram um documento a Onyx Lorenzoni sugerindo a união de produção e trabalho em uma pasta única. Segundo informação divulgada pelo jornal Valor Econômico na última segunda-feira. O secretário-geral da Força Sindical, João Carlos Gonçalves, também conhecido como Juruna, disse que acabar com o Ministério do Trabalho seria uma decisão nefasta do próximo governo. A proposta de acabar com o Ministério do Trabalho é uma decisão nefasta do futuro governo. É uma decisão nefasta porque o Ministério do Trabalho é um instrumento de fiscalização, é um instrumento que a sociedade tem de fazer acordos tripartistas, trabalhadores, empresários e governo. E é uma tradição no Brasil que esse órgão, ele sempre faz ações que levam em conta a busca do entendimento. Para o ex-ministro do Trabalho, Almir Pazianotto, a pasta deveria ser incorporada ao futuro Super Ministério da Economia de Paulo Guedes. Pazianotto ainda acrescentou que a medida não traria prejuízos à classe trabalhadora. O que defende a classe trabalhadora é uma economia muito forte. Não basta termos um vasto e complexo conjunto de leis quando há falta de vagas no mercado de trabalho. Em nota divulgada nesta terça-feira, o Ministério do Trabalho e Emprego disse que foi criado com um espírito revolucionário de harmonizar as relações entre capital e trabalho. E que a pasta é seguramente capaz de coordenar as forças produtivas no melhor caminho a ser trilhado pela nação brasileira. Ô Denise, acabar com o Ministério do Trabalho é difícil entender uma medida como essa. Não justifica nem com todas as irregularidades que a gente tem visto, denúncias, corrupção, venda de registro de sindicatos. Tem um papel importante e Tiago me preocupa um pouco eles quererem fazer essa redução drástica do número de ministérios, mas dando obrigatoriedade e responsabilidades demais para o único ministério, que seria o Super Ministério da Economia. Ele já deve pegar fazenda, planejamento, indústria e comércio, comércio exterior, então é política, estratégia do país em relação à comercialização de produtos, pegando toda a política industrial, a reestruturação das finanças e aí coloca o trabalho também, uma parte relevante da definição de políticas, também com o Ministério da Economia. Então, eu acho que há necessidade simples, inclusive porque você está numa fase de transição em relação à legislação trabalhista, houve uma reforma que deve ter complementação agora, falta regulamentação de muita coisa. Então, eu acho que deve ter, pode ser até o Ministério mais enxuto, mas ele tem um papel a ser exercido aí, inclusive para o relacionamento entre o empresariado e a classe trabalhadora. Então, é um dos pontos que estão sendo analisados em relação às sinalizações dadas pelo novo governo, pelo que a gente tem visto, essa reforma ministerial não estava ainda planejada, se sabe da necessidade de reduzir o número de ministérios, mas não exatamente de que forma isso vai ocorrer e tem muitas implicações para a gestão da área econômica. Agora, de qualquer modo, hoje nós temos um mercado financeiro com uma reação mais favorável, pelo menos em relação a alguns esclarecimentos que foram dados ontem por Paulo Guedes. O mercado tinha ficado meio mal-humorado com as divergências de opiniões em relação à reforma da Previdência e uma questão citada algumas vezes pelo presidente eleito Jair Bolsonaro, que é a possibilidade de renegociação da dívida. Ele falou isso várias vezes, chamando atenção para o quanto que se paga de juros internamente. Agora, renegociação na prática, o que seria uma espécie de calote para quem comprou títulos do governo, redução compulsória de rentabilidade. Então, não há condição de renegociação e Paulo Guedes esclareceu isso ontem. Ele estava em Brasília junto com o Jair Bolsonaro, foi questionado e disse que não é exatamente isso, que o presidente não deve ter entendido do que se tratava, ele apenas está preocupado com o tamanho da dívida. E hoje a gente tem uma abertura de mercado com o dólar em queda novamente, depois de dois dias de alta forte. Ontem o dólar subiu 0,84%, agora na abertura cai 0,75%, cotação de venda do comercial em R$ 3,73 e é isso. Até que haja uma definição mesmo do governo, da política econômica, o mercado tende a acompanhar com muita atenção e pode ficar nesse sobe e desce, aquela fase de empolgação mesmo ficou um pouco para trás. Era aquela torcida pela vitória de Bolsonaro. Agora é conferir como vai ser o governo Bolsonaro. Então, vamos lá.